Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Você não precisa de acessórios, princesa de olhos esmeralda. Você é vossa mesma desde o primeiro dia que te conheci e sempre seja vossa mesma. Use-o como você, transparente, honesto, enfrentando injustiças, sincero, mas nunca deixe que seu nível de mimos supere a lógica, o amor e o respeito. Desde o curta-metragem que te conheci até hoje, com paixão, consciência, amor, respeito, lógica sempre abriram o caminho para você e você continuou a fazê-lo com aqueles que o amam e continuou a fazê-lo. Desejo que você caminhe por caminhos ainda mais esperançosos, bonitos e auspiciosos sem nunca quebrar-se-la turcoglu que seu caminho sempre o leva aos grandes professores, cujos corações estão cheios de amor e respeito por ensinar por causa da idade sua, que sempre mostra amor por você, e respeitar a esmeralda gigante. Ontem você se tornou um gigante com os momentos que capturou com a sua linguagem corporal, sua postura e sua voz em uma cena escura sem suar uma única nota, sem ao menos olhar o meralde nos olhos. Se lá turcoglu não conseguimos conter as lágrimas, deve vir silenciosa e profundamente. Você encabeçou o programa com o seu talento natural, não com inúmeras canções e esquetes leves. Por mais que a gente queira, eles fazem por quem precisa. Você, como só você, criou cenários maravilhosos para nós. Como espectador, eu aplaudo. Sila, que sente dor ao segurar seus bebês, estamos com lágrimas nos olhos, você é maravilhosa minha princesa. Beleza, talento, honestidade, profissionalismo, carisma, criatividade, inteligência, tudo nos tornou seus fãs em todos os lugares, para amá-los, apoiá-los e cuidar deles. Você é uma jovem maravilhosa, com respeito à profissão e ao público, não provoca, não responde, também é um exemplo para os mais velhos. Boa sorte querida criança. Boa sorte Sila, Tricoglu. Não se esqueça de ser feliz. Sim, você tem uma foto sua laranja com franja porque você apagou, você é tão linda, tem algo aí, eu acho que deveria ser deletado, eu acho que cheira mal, pode ser algo sobre a situação, não, não vai nos decepcionar. Eu ainda os escondo, ele disse, no adversário da esposa, a paz veio ao set, ele compartilhou a música e tentou-te machucar, ele te acusou de ciúme, nós sabemos porque você fez ações tão simples, você se separou, mas você ainda tem um passado não importa o que aconteça, se você é amigo ou não, mas vocês eram um casal, não havia memória disso, vocês estavam apaixonados, mas o que é esse rancor e ódio? Não faz sentido, relacionamentos acabam, mas no relacionamento final as pessoas revelam o seu caráter, o peixe é desagradável desde o começo, na verdade é desagradável na estreia, mas perdoamos por sua causa, mas vemos que você nem merece falar, você é valioso, mas não se valoriza como queremos, oferecemos a você, amamos você, estamos sempre com você, mas se você se recuperar de tudo isso, por favor, não esqueça nosso amor por você e nosso respeito por você. Sila olhos verdes com aquele olhar penetrante é que amamos e nos envolve como um diamante. Você fica tão linda com seu cabelo completamente liso, parece uma cachoeira dourada sob o feitiço e se você olha para a câmera com toda a sua compaixão e inocência você nos dá um sorriso que ilumina sua existência. Você o expressa com tanta naturalidade que nos convida a sonhar com você. Que Allah todo poderoso destrua os invejosos dos invejosos da família e cumprimente. Aqui quero falar uma coisa para Sila, sempre te culpei, como ela foi embora, como ela ia-me decepcionar quando ficou famosa, fiquei muito brava porque ele atraiu o parceiro de onde ganhava dinheiro mas os dias é isso eu descobri a injustiça que eles fizeram, sinto muito pelo o que fizeram para trazer aquele georgiano esquisito para o show e estou muito bravo com aquela produção e seu parceiro. Mas Allah não coloca o que ninguém fez, então eles caíram em desgraça. De qualquer forma, deixo o seu direito. Boa sorte Inshallah. Sua beleza é infinita, como uma flor rara que floresce uma vez a cada 100 anos. A cada dia te vejo cada vez mais encantadora, nada neste mundo pode ser considerado digno de tanto esplendor. Você está sozinho. Minha querida Sila está avançando aos trancos e barrancos. Ela está magnífica novamente, ela me inspira novamente e deixo-me parabenizá-la com este poema significativo e este poema é um presente para todas as mulheres fortes. Já vi mulheres mais fortes que homens em minha vida. Embora existam dezenas de razões para serem destruídas. Apesar de todas as mulheres que vivem agarradas a uma causa que as apoia. Quando você tem que deixar tudo para trás e ir. Para o bem 200 queridos. Mulheres que gastam sem pensar. Então o poder não está em um punho cerrado, eu estava andando com dor. Então, o que estou dizendo é, não é o pulso que é realmente forte, é um coração amoroso. Queridos amigos demonstrando amor a Alia Libra e em Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.